Glória a Deus, salve meus irmãos capazes de luz, amém? Mãos, hoje vamos falar um pouco da palavra do Senhor sobre a divergência. Muitas vezes a pessoa acha que há divergência na Bíblia, há erros, e não fala sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro fala sobre o balão, ele fala sobre o jumento de balão, e não a jumenta de balão. E quando as pessoas veem esses dois versos separados, eles veem, mas há um erro na Bíblia. Muitas pessoas questionam, não há uma divergência, e nós vamos ver aqui, irmão, a razão e o porquê que foi usado esse termo, tá bem? Vamos ver a palavra do Senhor, na passagem, que fala em Números 22, Números, capítulo 22, verso 28. 22, verso 28, assim, achei que é 27, para entendermos melhor, né? Diz assim, Números 23, verso 27. E, vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo do balão, e aí o balão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a balão, que faz, que eu te fiz, que fiz eu, para que me espancasse três vezes. Então o balão disse a jumenta, porque são bastos de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora lhe matarei. Aqui nós vemos no texto, na passagem, no caso do balão, é uma jumenta, né, um animal que ele tinha por jumenta. Porém, após o Pedro, é na carta de Pedro, é o segundo da carta de Pedro, no caso, no capítulo 2, verso 15, nós vemos aqui que muitas vezes o pessoal pode até pensar que há divergência na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e ela é digna de toda a aceitação. E aqui nós vemos, aqui, segundo Pedro, capítulo 2, verso 15, aqui, né, que diz assim, o texto. Segundo Pedro 2, verso 15, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, fim de Ibeó, que amou o prêmio da justiça, mas teve a impressão, mas teve a impressão por sua transmissão. O mundo jumento, falando com voz humana, abriu, impediu a loucura do profeta. Aqui nós vemos ele usando o termo jumento, no masculino. Lá o texto original fala jumenta, feminino, e aqui, após Pedro, usa o jumenta. Então, muitas vezes o pessoal pode olhar os dois textos, fazer uma comparação e dizer, não, mas há um erro da vida. Há uma divergência, porque lá era macho, e por que Pedro está falando lá era fêmea, e por que Pedro está falando que é macho? Na verdade, lá, no texto original, falando sobre a Balaão, ele está falando sobre o animal, o jumenta, o animal, a jumenta, aquele animal que era quem cuidava. Aqui, lá, no capítulo 2, do segundo Pedro, aqui ele está explicando, falando sobre o gênero do animal, não o animal em si, mas o gênero do animal. Que animal que era? Era um cavalo? Era um boi? Era um jumento. O gênero, não o animal, mas sim o jumento. Da mesma forma, como você vai comprar, pedir, né, nas fazendas, ou comprar, ovo de pato. Ah, tem que fazer ovo de pato? Ninguém fala ovo de pato, né? Língua de boi. Você vai no supermercado, dá uma língua de boi. Tá, e se for de vaca? Então, não é o boi em si, mas sim o gênero. Mesmo que seja de vaca, está sempre o boi. É o gênero do animal. Então, não há erro na palavra do Senhor, né, expressando melhor, não há falha, não há advergência na palavra do Senhor. Então, os dois textos estão certos. Um fala do animal, o outro fala do gênero do animal. Amém? Obrigado pela sua atenção, por esses poucos minutos, que Jesus te abençoe. Amém? Amém? Lembra de nós, e a vitória é nossa. Mão Toninho agradece a vocês. A paz, todos os dias. A paz, todos os dias.